Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, esse é o Bora News e mais uma vez vamos falar de GPS mais uma vez porque aqui em cima está o link para o review e unbox do GPS da Absolute então clica aqui em cima se tiver interesse, então vamos falar de GPS mais uma vez trazendo unbox e review para vocês dessa vez do GPS Choss G Plus da marca Choss então vamos com nós, então se não se inscreveu ainda no canal ajuda a nós a dar aquele like para que a gente possa trazer mais produtos para vocês, então se tiver dúvida também deixa seu comentário aqui que assim que possível vou responder você e responder sua dúvida então deixa seu joinha aí e bora com nós! Tchau! 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 Bom gente aqui é já baixei o o aplicativo na loja como vocês viram aí e também já fiz o cadastro aqui no aplicativo então aqui ele vai mostrar os aparelhos compatíveis né inclusive os sensores que tem tem speed e cadência ou seja velocidade e cadência velocidade e cadência e tem também o sensor monitor cardíaco tá, é, essa versão que a gente tá mostrando aqui, como vocês podem ver aqui, é o G ou G Plus né na verdade é o G Plus, é o Shorger Plus, então seleciona aqui e pede pra conectar então aqui é onde você vai sincronizar com o Strava por exemplo bom, aqui na tela eu já liguei ele aqui né, como vocês podem ver aqui, ele tá ligado, então aqui na tela tem um Connect, então vamos dar um Connect é, você tem que aceitar aqui no celular pra ativar o Bluetooth tá, então ele já achou aqui ó, achou alguma coisa aqui, tá conectando, vamos ver o que acontece, então aqui ele conectou com o aparelho, tá, então tá conectado, tá com zero work out ou seja, não tem nenhuma atividade sincronizada ainda né, o legal é que você pode gravar aqui no próprio aparelho, no próprio celular né, então ele também funciona tipo como Strava né, então você, mais um detalhe, pra sincronizar com o Strava, então a gente vem aqui na conta, né, eu ainda não verifiquei meu e-mail, por isso que ele tá dizendo aqui nesse, tá com esse alerta aqui em vermelho, então vem aqui e conecta com o Strava, quando você clicar aqui, ele vai ele vai abrir o Strava, vai pedir a solicitação e a permissão para dar uploads, olha aí ó autoriza o choice a fazer upload, você simplesmente autoriza e ele vai abrir um update aqui ó, já tá conectado com o Strava, como vocês podem ver aqui, então quando você sincronizar é, o aparelho um com o outro aqui subir a atividade desse aqui pra esse aqui provavelmente ele já vai jogar no Strava, vamos ver quando a gente fizer a atividade aí bom, mais alguns detalhes aqui vamos ver, vamos aprender como liga ele né, aqui tem, ele tem dois botões ou seja, sincronizar e power e um play e um pause aqui né, então vamos ver aqui ó, segurando aqui ele vai ligar, tá aí ó ligando, tá provavelmente vai já pegar alguma coisa de GPS GPS ou então de Bluetooth né, do olha aí ó e aqui provavelmente a gente vai estartar e parar uma pedalada né, então vamos ver isso é, num pedal vamos verificar isso num pedal como que ele vai se portar e como vai funcionar, então bora bom povo, vamos fazer um girinho agora pra gente fazer o teste né, fazer um rolê rápido aí só pra vocês verem como ele funciona e também pra gente subir o o rolê pro Strava, tá já ensinei aí como é que faz a conexão então agora a gente vai fazer um rolê ver como é que tá as medidas né, como ele vê a como ele mostra e depois a gente sobe pro Strava depois do rolê, beleza então bora bom, vou colocar ele aqui junto do Garmin né então ele vai ter vai ser dois GPS no mesmo rolê pra gente fazer também a comparação de quanto ele vai dar tanto de altimetria como também de distância olha aí gente já aqui ó zerado os dois já tão ligados tá o legal é que ele já detectou a fita cardíaca aqui ó já tá conectado 110, 112 então é isso bora lá pro tempo olha lá gente a gente tá medindo aqui tá mostrando a velocidade atual o tempo de deslocamento deslocamento do pedal e também a distância aqui é o lado de cá tá o coração e aí é o a cardíaca né a fita cardíaca e tem a cadência aqui também ele não tá pegando porque tem que adicionar eu não tô com cadência aqui então é isso ele tá bem semelhante ao Garmin bora aí povo finalizando o rolê aqui com 13,20 no Garmin e 13,65 no Choss diferença aí de 400 metros é aceitável por causa do pause da sincronia com o satélite e tal então bem próximo aí os dois muito legal então finalizando o rolê com 13 km aqui só pra mostrar a vocês então bora subir esse rolê aqui no Strava pra mostrar também como é que vai fazer a sincronia com ele bora povo bom já tô aqui no aplicativo já tô no aplicativo deles vamos ver aqui é conect ele vai procurar de novo né já achou aqui só conectar e agora ele tá dizendo aqui que o device o device está ocupado então vamos pausar bom aí ele achou aqui ó que ele tem uma uma atividade aqui sem sincronia né tá dizendo aqui ó tá sem sincronia tá então ele tá salvo aqui já tá zerado ó e o legal gente é que eu nem carreguei a bateria dele e foi e voltou com a mesma bateria tá então eu sei que não é tanto assim né mas legal vamos lá vamos sincronizar aqui pra ver o que é que acontece cliquei em sincronizar ele tá aqui com a barrinha de progresso tentando sincronizar tá aí vamos ver o que é que ele vai fazer bom já tá finalizando aqui e finalizou então provavelmente vamos ver se ele subiu no estravo aqui aí aqui ó ele já tinha sincronizado aqui o meu garmin agora ele sincronizou uma nova atividade vamos ver aqui ó lá upload by shots foi automático tá gente então tá aí atividade bem semelhante ao do garmin tá aqui tá o o aparelho né então perfeito gente um aparelho aí legal mais um pra vocês mais um mais um unbox pra vocês então é isso povo mais um produto apresentado pra vocês mais um unbox e um review do GPS Shosh GPUs pra vocês né lembrando que ele se conecta ele tem a conexão ANT mas além de bluetooth ou seja ele se conecta tanto com sensor de cadência sensor de velocidade quanto com cinta cardíaca então é um GPS IPX7 ou seja prova d'água e poeira IPX7 certificado IPX7 além disso multi conexões com satélites então vocês viram aí que foi bem a sincronia dele foi bem legal bem rápida né então super recomendado tá com o joinha aqui do Bora Pedalar e você também pode dar o seu joinha aqui agora então não esquece de se inscrever no canal e se tiver dúvida coloca aqui no comentário que assim que possível eu vou ter um prazer de te responder então é isso que é de Bora mais um review unbox pra vocês Bora Polvo e aí e aí tá com a e aí e aí Legenda Adriana Zanotto